A CIDADE NO BRASIL Diante dessa situação, a professora Virna Gaudêncio desenvolve aqui na cidade de São João do Cariri, cidade conhecida como a mãe do Cariri Paribano, o projeto intitulado Somos protagonistas da história, vivência no cotidiano prisional, que busca resserir socialmente presos que estão aqui na cadeia da cidade. Estou aqui mais um dia, fazendo meu artesanato. Hoje, a nossa aula foi trocada por essa filmagem, por essa gravação, para mostrar nosso dia a dia aqui dentro de uma cadeia penitenciária. Na maioria do meu tempo, eu passo fazendo isso aqui, esse chaveiro, como vocês podem ver o artesanato. Está ele aqui pronto, chaveiro em couro. Aí aqui tem algumas tranças que eu já fiz. Vim de outra cadeia, não rolava isso lá, porque a cadeia lá era mais turbulenta, mas aqui tive a oportunidade muito grande de mostrar meu serviço. Meu dia a dia é esse aqui. Faz quatro anos que eu estou aqui, nessa cadeia, por algo que eu cometi no passado. Todos nós sabemos que a vida da gente é feita de erros e de acertos. Então, quando a gente erra, a gente tem que pagar pelo que a gente fez. E quando a gente acerta, a nossa família nos apoia. Deus, primeiramente, se alega de todos nós. O projeto tem mudado a minha vida, porque quando eu cheguei aqui, eu não sabia nem o meu nome completo. O projeto desenvolvido aqui na cadeia pública de São João do Caireiro, desenvolvido pela professora Virna Galdêncio, faz parte da grade curricular da Escola Estadual José Leal Ramos, que amplia sua grade curricular para os reeducandos da unidade prisional aqui do município, objetivando que eles tenham o direito à ressocialização, com o compromisso, através da educação, de capacitá-los de forma digna, transformadora, para que possam se tornar agentes críticos e atuantes na sociedade. Trabalhar o projeto Protagonistas da História. Somos protagonistas da história, vivências no cotidiano prisional. surgiu da ideia, da necessidade de trazer conhecimento, além do que os meus alunos na cadeia pública já desenvolvem. Traz unidade, integração, desenvolve conhecimento. Quando eu entrei aqui na unidade prisional, que já tem quase dois anos, eu encontrei uma turma de alunos das séries iniciais, e é uma grande deficiência na questão da leitura, e inclusive até do conhecimento das próprias letras do alfabeto. O mais importante que eu aprendi nessa cadeia foi a leitura. Porque a leitura, você tem que aprender... O mais importante numa cadeia hoje é a leitura. Porque da leitura, quando você sai de uma cadeia, você sabendo ler, aí lá fora muitos hoje em dia, precisam de uma leitura para muitos desempregos. Os nossos desempregos aí fora estão grandes. E você ter uma leitura mais avançada um pouco, é mais fácil você encontrar um emprego. Tem pessoas lá fora que lutam pela nossa ressocialização, que lutam pelo nosso bem, que vêm aqui todo dia se dedicar, trazer o seu melhor, trazer uma palavra confortável, uma palavra amiga, ensinar que o mundo não funciona assim. Não é porque a gente está atrás das grades, não é porque a gente cometeu um crime, que todo mundo tem o direito de errar, mas a gente vem aqui nesse dia, mostrar a todos que criticam nós, que isso é que nem um bicho de sete cabeças. A gente é um ser humano como qualquer uma pessoa. A educação brasileira, desde seus primórdios, foi marcada pela dualidade e exclusão. Alfabetizar jovens e adultos não é um ato apenas de ensino e aprendizagem, é a construção de uma perspectiva de mudança da sociedade. E o objetivo maior de se trabalhar projetos é isso, fazer com que as aulas sejam atrativas para um público que já deixou de estudar há um tempo. Eu não gostava de estudar, eu não gostava de estudar. Todos nós aqui sabemos que a mãe da gente, o pai da gente, pega bastante sempre do nosso pé, para que a gente vá para a escola, para que a gente estude, para que a gente possa ter um futuro brilhante, para que a gente possa ter um futuro melhor. E eu comecei a estudar aqui na quinta série. E hoje em dia eu estou no primeiro ano. Eu vim estudando, vim estudando, e fui passando, graças também à ajuda dos professores, que têm bastante paciência com a gente. E eu acabei, falta apenas o segundo ano e o terceiro ano, para que eu possa concluir um ensino médio. O resultado que eu já esperava, como expectativa, por já trabalhar projetos em outras unidades prisionais, é exatamente esse. Os meninos participam, eles me deixam bastante orgulhosa, e eu tenho certeza absoluta que a ressocialização, ela acontece. Estou estudando, tinha parado de estudar faz um bom tempo, falta dois anos para me terminar, certo? Estou desempenhando bem, bastante animado, porque coisas que antes jamais eu pensava de relembrar, contas, histórias, sobre a matéria de história mesmo, que relatam nossos antepassados, coisas que jamais eu pensei que ia se passar pela minha mente, e aqui dentro, está passando, voltando tudo a ser passado, por quê? Pelas aulas. Trazer para eles um método que eu pudesse atraí-los, e que eles tivessem interesse de aprender a ler, como eu, quando criança, tinha curiosidade. Pode ser um lixo, alguma coisa, maquiagem feita de caixa de fósforo, palito e areia. Serve. Isso aqui já é uma ajuda, já compromete o leite de um filho da gente, ou alguma coisa que aquele que esteja sofrendo por nós lá fora. E mais uma coisa também que eu já aprendi aqui dentro da cadeia, que jamais eu imaginava que eu ia ser capaz de fazer uma coisinha dessa, uma simples coisa, sabe? Mas que fique gravada em nossa mente. Mais uma coisa que eu aprendi aqui no projeto de arte, certo? Artesanato. Tem outros artesanatos também, que é a única coisa que a gente aprende aqui que não dá para impor tudo de uma vez só, né? Estou tentando mudar de vida, mostrar à sociedade que a gente pode mudar de vida, depois de um ano eu trabalhando aqui com eles, eu vi o quão eles tinham se desenvolvido. A minha turma das séries iniciais, o horário da manhã, e eu fico muito feliz ao chegar todos os dias depois do banho de sol e eles estarem aqui me aguardando, esperando as aulas. Não faltam as aulas, são muito aplicados. E eu fiz aqui, enquanto os outros protagonistas aqui falavam, eram entrevistados, e eu fiz aqui, e eu coloquei aqui, Deus é fiel, entendeu? E eu queria falar sobre esse Deus é fiel que eu coloquei aqui, porque Deus, Ele é um homem fiel, Ele guarda a gente, Ele livra a gente do mal. Poucos que eu aprendi a ler, eu tenho a ler para vocês verem aqui, um pedaço para ver que o cara aprendeu, eu aprendi o mesmo, tá entendendo? É... 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 Educação prisional, bem-vindos, festejos juninos, tudo o que é um sonho precisa para ser realizado, alguém que acredite que ele possa ser realizado, eu pouco aprendi, graças ao meu bom Jesus. Quando eu vi um deles na rua, eu vi que eles saíram conhecendo, saíram, que eles aprenderam a ler. Graças a Deus que foi tocado no coração do juiz, e ele concebeu com que fosse autorizado, né, para que tudo isso pudesse estar acontecendo aqui hoje. E eu creio que esse projeto, ele está contribuindo muito para todos os alunos que estão aqui, né, porque eu creio que todos nós aqui temos pensamentos mudados, né. E eu sempre digo para os meus alunos, em todas as minhas aulas, ninguém nasce só, e também nada se faz sozinho, a gente precisa sempre de parcerias, de unidade. O projeto dela foi eficaz na vida da gente, tudo, 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 qualquer professor, ele muda a vida de qualquer aluno. Aluno pode estar derramado nas drogas, no sangue, mas o professor vai lá e resgata. Ele vai, entra, conversa, o aluno é duro, cabeça dura, como eu que ela sabe. Não pense que cadê o filho do mundo, não tudo é não. Cadê o início de tudo? Cadê o início de uma vida que você pode mudar? Mudar para pior e mudar para melhor, certo? E se investe na gente, é porque acredita que a gente pode sair daqui pessoas reabilitadas, pessoas diferentes, né. E eu creio que os professores já vêem isso no nosso semblante, já vêem isso no nosso olhar, na dependência de como a gente reage, né. Vê que a gente tem um coração bom. Tem gente que não entra nem aqui dentro, com medo da gente, não faz mal ninguém, a gente foi mal no passado. Hoje em dia a gente está ressocializado, a gente está mudado. Todos que estão aí na rua, cidadão de bem, ou pessoas que estejam envolvidas com coisas erradas, pare e pense antes de chegar aqui, porque quando chegar aqui, você vai pensar, vai, vai ter tempo para pensar, mas já é tarde. Aproveita essa oportunidade que vocês estão tendo aí na rua para estudar, para ingressar no trabalho, em uma faculdade aí, que é a melhor coisa, cadê não dá futuro a ninguém, não. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto